Oi, gente! Bem-vindos à Rafa por aí! Tudo bem com vocês? Olha, hoje eu tô aqui, estou sendo maquiada pela Amandita e eu vou mostrar depois o resultado final, como é que vai ficar. E a gente está bolando um sorteio, né, Amandita? É isso aí! Então, fica ligada no Instagram, que a gente vai, no Instagram a gente vai postar as regrinhas, com certeza é pra curtir a minha página e a dela, né, seguir a gente lá no Instagram. E aí a gente vai sortear alguém pra ser maquiada por ela, tá? Que ela é mara rasa. E depois a gente vai mostrar como é que vai ficar a maquiagem. A gente já tirou foto do antes, vamos tirar o do depois, tá? Daqui a pouco a gente vai achar pra vocês. Olha, olha, olha pra cima! Olha, 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 olha! Tá vendo essa sobrancelha, né, tá? É, um esfarrafo aqui, né? Tá, mas aqui disfarça tudo. Esse porre é pra cima. Vamos lá, meu perro. Tá, eu já ia ter ratado esses pelos, né? Tchau. 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 Gente, olha que mara que está ficando essa maquiagem. Olha, estou fazendo até contorno. Estou muito chique. Estamos fazendo a técnica semi-cut crease. Eu estou muito chique, gente. Olha, olha só. Seguimos aqui. Os contornos da vida. Os contornos da vida. Os contornos da vida. Gente, olha só como é que ficou essa make mara, bapho que a Amanda fez em mim. Gente, eu amo quando ela faz as maquiagens. Ela é muito talentosa. Ela fez a técnica semi-cut crease. E é isso. Olhem bem. A pele está maravilhosa. Eu adoro quando ela faz a minha pele. Foca nesse olho, Mara. Foca nesse olho, Mara. Essa técnica. E é isso, gente. Então, fiquem atentos aos nossos Instagrams. Que a gente vai fazer um sorteio pra maquiar vocês. E é só seguir a Amanda. Que é a Mara. É, eu não lembro de cabeça o meu Instagram, mas depois a Rafa vai colocar lá. Eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo o Instagram da Amanda pra todo mundo seguir. Pra gente fazer esse sorteio aí. E alguém ser a sortuda. Ah, isso é isso. De ganhar essa maquiagem aqui da Amanda. Né, Amandita? Obrigada. Obrigada a você, gente. Pelo amor de Deus. Agora eu vou bombando na viã. Se eu parar em Amsterdã, meu amor, vai ser só sucesso com essa make aqui. Amandita, obrigada. Gente, corre lá, segue ela. E é isso aí. Um beijo com essa make, Mara, com esse olho mal. Que eu vou até dar tchau no vídeo de olho fechado. E é isso aí. E é isso aí.